Oi, olá, olá, gente, liquida total de inverno. Vocês não vão acreditar no precinho que está aqui na Majumaria. Vou deixar todas as informações aí no rodapé do vídeo e na descrição do vídeo. Gente, precinho, deixa eu mostrar aqui, olha, olha isso, gente. Faz correio, entregue em ônibus a partir de 10 peças, tá bom? Também tem o site, o site está marcado aqui também, olha, no cartão, vou deixar aí também. No site, gente, o frete é fixo para o Brasil inteiro, né? Quanto mesmo? R$ 29,90. R$ 29,90, mínimo 10 peças, só que no site você não vai ter essa promoção aqui. Mas entra lá também para ver se te interessa, afinal, um frete barato desse, né, fixo, apenas 10 peças, entra lá. Ah, mas vamos mostrar aqui na loja, gente. Ah, lembrando, no final do vídeo eu vou lá na calçada e vou mostrar como chegar aqui na loja, porque a loja é no piso superior do Shopping Esquinão, na Rua João Teodoro, 1005, né? Isso, correto. Tá, outra coisa, aqui tem saque, né, tem atendimento ao cliente. Tem atendimento ao cliente, qualquer dúvida, pode chamar lá para as meninas dar uma atenção. Tá, atendimento perfeito. Agora, vamos lá mostrar as peças. Tem essa daqui de R$ 10,97 e tem essas daqui de R$ 9,97. R$ 9,97, gente. Para usar com chamise, né, tá usando agora sobreposição, né? Sobreposição. É tamanho único, né? Tudo tamanho único, mas deixa até o 40, Sane. Até o 40, mostra aí. Olha que lindo. Adoro o branco e preto. Combinação perfeita, né? Gente, baratinho. Tá acabando, né? Tá acabando. Tá acabando, gente. Vocês têm que vir logo, tá? Tem que pedir logo. Todos esses? Todos esses. É só esses daqui, né, que tá com o precinho, R$ 9,97. Aí eu tenho peçinha já de verão, Sane. Ah, esse aí é de verão. Moro no Nordeste, tá fazendo calorzinho. Vamos levar top de R$ 10,97, o melhor preço do braço, né? R$ 10,97, também pra usar com chamise, né? Olha as cores, que linda. R$ 10,97 esses. R$ 10,97, olha que lindo. Pessoal que mora no Nordeste, que lá faz bastante calor, né? E o pessoal que mora no Sul, que agora vê essa frente fria, a gente tem pecinha no precinho também, ó. R$ 10,97. R$ 10,97. Gente, olha, a gola dela é tipo cortininha. Você pode deixar ombro a ombro ou não. Que linda, gente. Apenas R$ 10,97. Vestindo aí até um 42, né? Essa daí? Vestindo até um 42. A gente tem, ó, a golinha alta. Gola alta. R$ 10,97, gente. Três opções de cores. Tem essa, que é bem parecida com a primeira que a gente mostrou, ó. Só não tem o cordãozinho. Sim, ela é a golinha mais reta. E o nosso carro-chefe, que é os nossos cardigas, né? Cai super bem. A gente trabalha com cardiga o ano todo, ó. Gente, cardigan por R$ 10,97. Você já viu esse preço? Não. Mais em conta? Não. Aqui no braço? Não. Olha isso. Olha esse. Lindo, né? Aham. Vestindo até um 44, né? Veste até um 44. Como é mais abertinho, né? Temos colete também, ó. Colete. Vamos ver o colete. Aqui também dá pra usar com sobreposição. Ah, que legal. R$ 10,97. Precinho, gente. Lembrando que essa promoção, gente, é pro WhatsApp e pra loja. É, no site não tem, tá, gente? No site você vai ter, como eu falei, o frete fixo pro Brasil inteiro. Mínimo 10 peças. Mas, é, não vai ter... Mas entra lá, gente. Os dois são bons, né? Aqui o frete não é fixo, gente. Aqui na loja... O frete é do cliente. Aqui na loja você vai pagar o frete integral, tá? Vai ser calculado através do seu CEP e você vai pagar o frete integral, tá bom? Então, bora mostrar mais peças de... Ó, vamos mostrar aqui o precinho primeiro? Precinho. R$ 19,97. Caixa ré. Olha que linda. Golinha mais alta. Várias opções de cores. Ó. Rosinha, amarelinha. Muito linda. Essa ficou que maravilhosa. Azul. Ah, é essa? Que linda. Cenoura. Tiffany. Azul Tiffany. Com golinha. Chama no adalto e manda o catálogo com as cores de cifolinha. Ah, tá. Vai ter catálogo também pra ajudar vocês a escolherem. Olha essa que fofa. Essa quanto? R$ 19,97. Olha a trama que linda, Sany. É, tô vendo. Muito linda. Maravilhosa, né? Tem preta também. Preta sai muito bem, né? A gente não pode deixar de ter. Uhum. É muito linda. E essas daqui, Sany, ó. Tava R$ 36,97. O patrão ficou louco. Vamos abaixar tudo, né? Pra acabar com o nosso estoque, ó. Gente, se vocês assistirem a série Emily em Paris, você vai ver muito essa estampa. Última moda em Paris. Sim. E é de pulsa. É bastante. É o que tá usando. É. A estampa que abalou Paris. Agora. No inverno de 2021. A estampa que tá usando. Com esse precinho, você vai ficar na moda. Eu tô doida pra uma dessas. Ó. Várias opções. Olha isso, gente. Aí você combina com um bonezinho, um chapéuzinho, um gorrinho. Né? Fica super legal. Bem charmoso. A estrutura dela é bem bacana. Não é aquela peça fina. Repete o preço? R$ 25,00. R$ 25,00. A blusa que abalou Paris. Ó. Você também, gente. Cazaquinho aberto. Olha que lindo, Sani. Esse quanto? R$ 25,00 também. R$ 25,00 também. Muito lindo. Cazaquinho de tricô. Ó. As cores. Ah, tira umas aí. Tira esse daqui. Esse daqui é a primeira. Ó. Ah, tá. Essa daí é aquela. Isso. E essa verde? Essa verde, gente, mostrou? Essa verde também tá na promoção. Eu tenho mais opções de cores dela. Olha, com botão, gente. Linda. Com botão. Dá pra usar tanto abertinha, né? Como fechadinha. R$ 25,00. Temos também, gente. Ó. Essas daqui, ó. R$ 20,00. Olha que linda. R$ 20,00. Vamos correr que tem pouca quantidade, gente. E essa amarela aqui? Já é outro preço. Não. Esse daqui é R$ 19,97 também. Ah, tá. Olha que linda. É. Essa é R$ 19,97. R$ 97, né? Tem várias cores, tá? Bom, vamos voltar pra essa de R$ 20,00. É essa. R$ 25,00. Agora R$ 25,00. Manga Princesa. Manga Princesa. R$ 25,00. Esse daqui também era R$ 36,97, gente. É a livração total. É pra aproveitar. Inverno. R$ 20,00 de inferno ainda. Opa. E essa? Esse tá R$ 15,00, ó. Olha como eu descubro as coisas. Olga. R$ 15,00. Tá acabando? Só tem essas daí? Só tem mais. Tem mais. Mas tem que aproveitar, gente. R$ 15,00 apenas, gente. R$ 15,00. R$ 15,00. O que você compra hoje em dia com R$ 15,00? Em termos de roupa? Nada, né? Só aqui. Ainda mais de tricô. Né? Gente, vou terminar o vídeo, então, das promoções. E aproveitem, gente. Olha só, né? Já mostrei todos os precinhos pra vocês. Então, esse vídeo é só de promoção, tá? Mas vai ter um outro vídeo também que eu vou fazer agora. Que é da linha Premium e Luxo. Aqui na Majumaria, tá bom? Que são lançamentos. Então, assistam o próximo vídeo também. Beijos. Até o próximo. Bom, gente. Vou mostrar a localização da loja. Ali, Shopping Total Brás e Mil Mau. Esse prédio enorme aqui, tá? Aqui em Rua João Teodoro. Número 1005. É o Shopping Esquinão Azul. Aí tem duas entradas. Esta e essa. Então, da direita e da esquerda. A loja fica ali, ó. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem. Olha, é em cima. Então, pra vocês chegarem na loja, vocês entram pelo corredor da esquerda. Aí, aqui do lado tem a Manu Perfumes. Elo Moda Jeans. Aí, vocês entram nesse corredor. Olha, a loja é lá em cima, tá vendo? Acesso pela loja. Vai até o final do corredor. Tem uma escada. Tem uma escada aqui à esquerda. Olha, tem uma seta, uma TV. Tem uma piazinha aqui do lado. Aí, você sobe essa escadinha aqui. Sobe a escada. A escada vai até lá no final, mas você chega aqui na metade e vira aqui. Pronto, já chegamos na Majumarinha. Tchau. 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 Obrigado.